Sun Special SS8750D-DMQI Essa é uma pespontadeira barra alternada, lançadeira grande Essa máquina possui o motor direct drive e o control box acoplado ao cabeçote Enchedor de bobina acoplado ao cabeçote Painel aqui ajuste de velocidade Parada de agulha, embaixo ou em cima E aqui é partida suave Esse cabeçote rolamentado com correia dentada, lubrificação automática Vou mostrar o funcionamento aqui, acionar a joelheira aqui Alternar Aqui eu tenho a luminar ajuste LED com ajuste de luminosidade e esse botão aqui serve para o meio ponto Lembrando que essa máquina é só direct drive com parada de agulha E aí E aí